O crente desacredita para sobreviver O cético acredita para sobreviver A elite populariza para sobreviver O povo se elitiza para sobreviver Capitalista socializa para sobreviver Socialista capitaliza para sobreviver Conservador revolucionário para sobreviver Revolucionário conserva para sobreviver Darwinistas, todos somos darwinistas Na selva ninguém segue a risca Se adapta e não se arrisca Darwinistas, todos somos darwinistas O animal conserva sua vida Ideologia esquecida O crente desacredita para sobreviver O cético acredita para sobreviver A elite populariza para sobreviver O povo se elitiza para sobreviver Capitalista socializa para sobreviver Capitalista socializa para sobreviver Socialista capitaliza para sobreviver Conservador revolucionário para sobreviver Revolucionário conserva para sobreviver Darwinistas, todos somos darwinistas Na selva ninguém segue a risca Se adapta e não se arrisca Darwinistas, todos somos darwinistas O animal conserva sua vida O animal conserva sua vida Ideologia esquecida Darwinismo humano social No seu amago profundo natural Darwinista, queira ou não queira Darwinismo intrínseco na sua natureza Darwinismo intrínseco na sua natureza Darwinismo humano social No seu amago profundo natural Darwinista, queira ou não queira Darwinismo intrínseco na sua natureza Darwinismo intrínseco na sua natureza DarwinismoING Transcrição e Legendas Pedro Negri